Olá pessoal, olá criançada! Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019 e hoje eu vou fazer mais um vídeo de livro com bonecos e cenários da editora Melhoramentos. Hoje eu vou trazer Pup Dog Owls, Adoráveis Filhotes. Eu vou fazer esse vídeo porque eu postei uma foto na comunidade, perguntei quem queria e muita gente respondeu. Eu vou mostrar aqui. Teve 702 likes e 50 comentários, mas eu só vou poder mostrar aqui os 15 primeiros, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então é quase um sorteio. Primeiro inscrito que se manifestou, Luiz Fernando Souza. Um salve e um abraço. Silmara Rodrigues Flávio Chueng Toy de desenhos do Yves Saint Luan Yuri Silva Angela Gomes Ela pediu um salve aqui para o Gustavo e Nicole. Salve! Gustavo e Nicole e Angela Rogéria Pinheiro Marcelo Barbosa Amigos Gamers Amigos Gamers Mike Gamer Elizabeth Daniel Piedade Angry Birds do Brasil Luiz Henrique Flash Star Games E por último aqui o João Cirilo Manda salve, por favor, adoro esse desenho Então, ó, a todos esses inscritos que eu acabei de falar e mostrar, um salve, um abraço, muito obrigado E continuem me prestigiando aí Ó, ligados no meu canal aí todos os dias, tá bom? Então tá aí, ó Mandado salve e um abraço aí pra galerinha que se manifestou Agora vamos lá, ó Você que é novo no meu canal, está chegando agora, seja bem-vindo Fique à vontade, mas não se esqueça de se inscrever aí Você que já é inscrito e me acompanha todos os dias, ó Não esqueça de deixar o like e dar confiança Aperta no símbolo do joinha, tá bom? Então vamos lá Hoje eu vou fazer o vídeo desse livro aqui, ó Da Disney Junior Puppy Dog Paws Adoráveis Filhotes Então vamos lá Como sempre eu faço Eu mostro os bonecos primeiro, né Então vamos tirar os bonecos aqui Deixar ele de lado aqui Ó E depois eu volto pra mostrar o livro página por página Então vamos lá Vamos começar aqui na ordem do livro, né Primeiro personagem que o livro menciona ali É o Bingo Esse aí, ó Ó A coleira dele é azul Ele tem mais ou menos dois dedos Vai dar uma média de uns três centímetros, tá? Então E o próximo personagem é o Rolly Segundo personagem que o livro menciona Não é o Rolly que está latindo, tá? É o cachorro do vizinho aqui Vamos nessa ele aqui E vamos fazer a sequência do livro E apresentar o Bob, né O Bob Esse aí é o Bob Tá? Vou aproveitar o Bob para mostrar que o boneco é feito de um material maleável. Como eu sempre falo aqui, é PVC ou vinil, tá? O próximo personagem que o livro menciona é o ARF, o amigo robô fiel. O cachorro aí do Bob. Olha aí. Então vamos deixar aqui do lado, né? E o próximo personagem que eu vou mostrar para vocês é a gatinha Risse. E a gatinha Risse. Olha aí. Bem bonitinho, né? Vamos deixar a gatinha aqui. Deixa eu ver quem que eu vou mostrar agora. Agora eu vou mostrar o Rufus. O Rufus, que é esse cachorro aqui. Vamos deixar o Rufus aqui. E o próximo personagem que eu vou apresentar é a cadelinha Cupcake. Ela traz um cupcake aqui no pescoço. Então, vamos deixar o Rufus aqui. Vou fazer a sequência do livro. Vou trazer a gaivota, o Jonathan. E o próximo personagem que eu vou apresentar para vocês é o Bullworth. Rufus. Tá aqui. O Bullworth. Tá. Vamos deixar ele aqui do lado. Bom. E agora os personagens acabaram. Eu vou mostrar a casinha dos cachorros aqui que aparece no livro. O livro mostra essa casinha aqui na página 4. Se eu lembrar, eu comento com vocês. Essa aí é a casinha do Bingo e do Rolly, né? E eu vou mostrar o skate para vocês. O skate que eles brincam. O skate azul é do Bingo, né? E o skate vermelho que é do Rolly, se eu não me engano. Cada um tem o seu símbolo aí. Tá? Que é assim, ó. O símbolo do skate é o mesmo símbolo aqui da Coleire, né? Para eles ficarem assim. Aqui, ó. Para ele ficar aqui. Mais ou menos assim, ó. Olha aí. Bom, pessoal. Então é isso. Já mostrei os personagens, os acessórios, né? E eu vou mudar a câmera para mostrar o livro página por página. E o cenário também, né? Então, aguardem que eu já volto. Pronto, pessoal. Estamos de volta aqui com a outra câmera, né? Para mostrar o livro página por página. É um livro de capa dura, né? Todos eles. Vou mostrar aqui a lateral. Aqui nós temos os personagens que eu acabei de mostrar. Aqui. E aqui atrás, está mostrando o livro aberto com os personagens e o cenário. Está mostrando como é que você pode brincar, né? Está vendo? Olha aí. Um livro para maiores de três anos. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui, ó. E começar a folhear aqui. Logo na página dois e três, ele já apresenta o bingo e o rolly, né? Legal. Agora, nós vamos para a página quatro e cinco. Para apresentar aqui, ó. O Bob. E a casinha. Que eu falei para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho a casinha. Essa casinha aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá? O Bob. O ARF. Na página cinco, né? E agora, nós vamos para seis e sete. Para ver aqui, a Risse, né? E os skates. Ó. Na página sete, está os skates. A gatinha Risse com o bingo e o rolly, né? E aqui na página sete, está mostrando eles brincando com o skate aqui, que eu acabei de mostrar, né? Os skatinhos aqui, ó. Então, vamos para a página oito e nove. Para ver o que está falando do Rufus aqui, ó. E na página nove, está falando da cupcake, né? Então, agora, nós vamos para a página dez e onze. Para saber mais a respeito do Jonathan. A Gaivota, né? E aqui do lado, o Bull Wharf. Na página onze, está falando sobre Bull Wharf. E aqui na página doze, que é a última. Está mostrando o bingo e o rolly. Numa madeira aí, num pedaço de madeira, meio que surfando, né? Está pegando umas ondas aí. Tá? Bom, então vamos deixar aqui o livro de lado. Para mim mostrar o cenário. Olha o cenário. Esse aí é o primeiro cenário, que acompanha o livro. Você que está chegando agora, não viu meus vídeos passados, né? Isso aqui, ó, é para você colocar aqui os bonecos. Para ajudar a incrementar a historinha, né? Você coloca aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Bem assim, né? Vamos mostrar, então, agora, o terceiro cenário. É uma sala de estar, né? Com TV e dois... Uma poltrona e um sofá, ó. Temos uma lareira aqui, ó. E vamos para o quarto e último cenário. Quarto e último cenário parece um quintal de uma casa ou um parque, né? Ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a guardar. Não, tá errado. Não é assim, não. É assim, ó. Se não me engano. Aí. Bom. Vamos começar a guardar os bonecos, né? Vamos pegar o... O skate, o roll e o bingo. Pegar a gaivota aqui. O bob. Sobe. Pronto. Tá todo mundo aí, ó. Olha aí. O livro sempre se organiza, ó. Ele fecha direitinho, né? E fica bem organizado, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like aí, ó. Aperta no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários lá embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Clicando aí nessa setinha pra direita. Você que é novo no meu canal, chegou agora e não é inscrito, ó. Clique aqui pra se inscrever, tá bom? E você que já é inscrito e me acompanha todos os dias. Clique aqui na fotinha do gato pra conhecer meu outro canal. Que é de música. Até mais e tchau, tchau. Tchau. Tchau.